O mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar três dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos. Aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas. Fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado. E tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas. Afinal, queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 16 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já gosta, confia e conhece. Então já deixa aquele joinha maroto que a gente agradece. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. E boa tarde a quem nos acompanha através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Foi um dia de bastante dado macro importante. O mercado oscilou bastante. Acabou fechando em alta, mas girou muito em torno da estabilidade dos mercados de Bolsa. Destaque, acho que para mim, o destaque do dia, fora os dados macros, foi o petróleo. O petróleo, na mínima de seis meses, aparentemente, o acordo para botar para o Irã poder voltar ao mercado de petróleo, o acordo nuclear está andando. Já teve uma carta do Irã para a zona do euro e os Estados Unidos estão conversando com a zona do euro sobre os pleitos do Irã. Mas é isso, Denise. Bastante coisa acontecendo e amanhã é o dia da ata do Fed. Maravilha. Então amanhã tem mais assunto ainda. Olha que voltou, meus amigos. Olhem, quem estava com saudade deste topete? Todo mundo. Este é Igor Bastos, analista aqui da casa. Tudo bem, Igor? Tudo bom, Denise. Prazer estar em revelos novamente. Fiquei uma semana fora e estava cumprindo algumas agendas de eventos externos. Comentar e trazer um pouquinho sobre o noticiário corporativo, algumas empresas reagindo de maneira negativa aos resultados divulgados. A gente teve as duas principais quedas, o Lux e Melios. As empresas puxaram bastante o índice de small caps ali para baixo. São duas empresas que têm um peso não tão grande, mas mesmo assim os resultados, o mercado reagiu mal aos resultados. Vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu. Também comentar sobre as maiores altas. A gente tem o setor de proteína se destacando. E trazer um pouco de atualizações sobre a temporada de balanços que está quase chegando ao fim. Perfeito, maravilha. Hoje temos... Ontem a gente estava com um trio de dois. A gente sempre inovando, né? Hoje o trio é de três. Temos Guimas, temos Lucas e temos ele, o mestre dos mestres. O homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Muito bem. Gente, vou aproveitar aqui uma mensagem do Cassiano para já dar um recadinho para vocês. O Cassiano diz o seguinte. Denise, Heitor e equipe genial. Parabéns pelo novo quadro. Fechamento Trader. Já é sucesso. Soma muito. Para quem não sabe, hoje a gente estreou às 5 horas da tarde um fechamento curtinho, 15 minutinhos, bem focado em análise gráfica com Heitor Bortolucci. Então, vou pedir para a The Wilson colocar aqui o link para quem gosta de análise gráfica. Depois que acabar nosso fechamento, vocês darem uma olhadinha, tá bom? Também vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Outro aviso especial que eu deixei aqui é uma enquete. Quero saber onde vocês seguem a genial. Se é no Insta, TikTok, só aqui no YouTube, pela rua, onde é que vocês seguem a genial? Quero saber, meu povo. Então, vamos lá. Motinha, conta mais sobre hoje. Bom, começamos já com alguns dados importantes da Europa, tá? Dados surpreendentemente negativos. Saiu aquele dado de confiança do empresário alemão. Foi simplesmente um número muito ruim, tá? Consegui compartilhar, Guilherme? Muito obrigado. Bom, tá todo mundo discutindo quando é que a Europa vai entrar em recessão. Na minha opinião, expectativa, confiança é tudo, tanto do consumidor quanto do empresário. Esse índice aqui mede a confiança do empresário alemão. Simplesmente, ela vem despencando de forma contínua. E hoje era esperado uma queda para menos 51,1 e veio menos 54,9. Além do número ser muito forte, a figura aqui, chamar atenção, mas quando eu olho, o grau de confiança, de segurança do empresário alemão está abaixo do pior momento da Covid-19 e está simplesmente no mesmo nível lá de 2011, quando a Europa entrou em crise, e teve aquela famosa crise dos PIGs, onde discutiu seriamente o fim do euro, tá? Então, realmente, a Europa barra a Alemanha, situações bastante chatas, tá? E, ao mesmo tempo, a realidade é tão difícil que o preço de energia na Europa, na Alemanha, simplesmente está em patamares estratosféricos. Todo mundo está vendo. Quando a situação é ruim, vem pior, tá? A questão da seca hídrica que está acontecendo nos rios da Europa, os rios da Europa são fontes importantes na logística e energia, um ano para frente, bateu nova máxima, 505 euros. Olha que absurdo. Pensem vocês. Em dezembro do ano passado, você pagava 150. E agora você está pagando 500 euros. Aí você acha que a situação é difícil? Pô, energia elétrica? Vamos para o gás, tá? Gás na Europa, simplesmente, em níveis praticamente batendo a máxima, que foi quando teve o anúncio da guerra da Rússia e da Ucrânia. O mesmo raciocínio. Em novembro do ano passado, esse senhor pagava 73 dólares, está pagando 225. Ou seja, energia elétrica sai de 100 em novembro, 150, 125 para 500 e o coitado do gás também. Então, ou seja, situação na Europa é uma situação bastante difícil. Bom, aí depois a gente teve dados importantes do mercado de housing nos Estados Unidos, que é o último pilar, é onde se concentra boa parte da riqueza das pessoas. Se o preço das casas começarem a cair, o sentimento de riqueza do americano pode sentir bastante. Bom, hoje era o dia de construção de casas novas. Simplesmente, o início dessas construções caíram para o ritmo mais fraco desde o início de 2021. Você lembra que a gente comentou no mês de junho, que foi uma novidade? Simplesmente, no mês de junho, houve uma população razoável de americanos que fecharam o negócio com a casa. Na hora de preparar a documentação, aprovar o financiamento no banco, simplesmente eles desistiram de comprar a casa. Isso se repetiu também no mês de julho. Então, realmente existe uma preocupação muito grande com o mercado de housing nos Estados Unidos. E housing tem um peso muito importante na economia. Por isso que está muito difícil ter uma visão clara. Você vê um setor de manufatura fraco, você vê um setor de housing enfraquecendo, para não dizer fraco, mas você ainda vê o setor de serviços resiliente, você ainda vê o setor de consumidor resiliente nos Estados Unidos. Aí vem um dado que também surpreendeu, foi o primeiro dado positivo em muito tempo nos Estados Unidos, foi produção industrial. Depois de, vou até pegar o número certinho para não errar, produção industrial, era esperado um crescimento de 0,3 e veio 0,6, e o número anterior foi revisado de 0,2 para 0,0. Ou seja, é o primeiro dado positivo de indústria, depois do Empire States ontem muito ruim, mas são dados mistos. Eu acho que o mercado está em compasso de espera para amanhã no Fed e de bastante volatilidade. De novo, S&P fechou com 0,19 de alta, mas olha como foi a vida do S&P. Vou botar o futuro que pega o mercado asiático. Olha como foi a vida do S&P no intraday. Foi meio eletrocardiocama, 0,0, 0,0, 0,0 negativo. Agora eu criei coragem, subi até quase 4.330, voltou para negativo. E agora está fechando praticamente no 0,0. Só que eu acho que é super importante. Estamos falando 0,0, mas estamos falando de 4.300 pontos. O S&P subiu perto de 18% da mínima de junho de 2022. É muita coisa. O Nasdaq também. Quando eu olho os preços das bolsas americanas, eles voltam a ficar bastante assustados. Os pins voltaram a ficar bastante altos. E o que é mais surpreendente, temporada de balanço, números de emprego, números de inflação, amanhã a ata do FED e o nosso querido VIX fazendo mínima atrás de mínima. É como se o mercado não tivesse preocupado. O VIX, depois de muito tempo, fechando praticamente na mínima de abril a 19,69. Como é que ficou o Brasil nessa história inteira? Bom, mercado de renda fixa praticamente no 0,0. Acho que esse mercado continua bastante resiliente. Lembrando que lá fora as taxas de juros subiram um pouco depois da produção industrial. E o nosso realzinho, como a boa parte das moedas emergentes, sofreu, perdeu 0,86. Para mim, uma coisa que é importante, principalmente para a moeda de países emergentes, é a queda do petróleo. Queda do petróleo caiu quase 3%, chegou a estar caindo 3,5 e o motivo é isso. Petróleo fecha na mínima de seis meses com possível acordo com o Irã e o Irã voltaria de forma oficial a voltar ao mercado de petróleo. China, senhores, todo mundo fala de China, está muito difícil falar alguma coisa de China. Eu, todo dia, procuro notícia de China. O que eu vi hoje, tem o Xi Jinping e tem o Li, que é o segundo. Há rumores que a relação entre os dois não está das mais amigáveis. O Xi Jinping é defensor convicto da tolerância zero. O Li queria uma flexibilização. Bom, dito isto, o Li, que está assumindo a agenda econômica, está pedindo que as províncias impulsionem os mercados imobiliários. Mas, ao mesmo tempo, a situação é tão difícil, tão fora da realidade, que hoje, simplesmente, quem postou isso, achei sensacional. E, para mim, isso aqui vai viralizar. O Sinec já viralizou. Discurso do membro do Partido Comunista. Comprem o apartamento na China se você é patriota. O cara não está comprando porque o cara parou de pagar a hipoteca porque está com medo da empreiteira não entregar o apartamento. O cara já pagou 70% e agora eu zerei e paro de pagar. Não adianta o Banco Central Chinês derrubar juros se falta confiança. E vem um membro do governo. Compre apartamento. Se você é patriota, a casa está caindo. A casa está caindo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de mensurar qual o tamanho dessa casa. O que o governo chinês pode transformar toda essa bolha imobiliária em um problema dentro dos balanços dos bancos. São todos estatais e são os maiores bancos do mundo. Mas, dito isto, China, numa obscuridade muito grande. Denise, eu queria te devolver. Obrigada, Motinha. Gente, seguinte. O Mr. Bean pergunta a seguinte. Denise, você vai participar do Fee Experience? Eu ganhei convite para participar desse evento. Será que te encontro lá? Mr. Bean, sim, eu vou. Eu vou. O pessoal da Suno me convidou para participar de uma mesa redonda lá com o professor Barone, de fundos imobiliários. Então, estarei lá. Vou até conferir o dia porque acho que são dois dias. Num dos dois dias estarei lá. Outra coisa. Hoje, esqueci de falar para vocês, mas hoje é terça-feira, dia de Daniel Souza, o nosso Red Dia Internacional. Então, se preparem. Daqui a pouco ele aparece aqui no estúdio. Enquanto isso, o Igor Bastos vai nos dizer o que aconteceu na Bolsa hoje. Tá. Vamos começar já aproveitando para falar das maiores altas e maiores baixas. Mas a Bolsa hoje terminou o dia com uma leve alta de 0,43, principalmente puxado por algumas empresas ligadas à exportação, principalmente empresas de proteínas que performaram super bem hoje. O principal destaque do dia foi BRF, subindo mais de 6%. E do lado negativo, como eu comentei aqui no começo do programa, e o Dux, Mérios caindo bastante. As duas caindo mais de 10%, ambas refletindo um resultado mais fraco. O resultado de Mérios a gente já esperava um resultado um pouco mais fraco. Acho que o mercado já estava preparado para um resultado mais fraco, mas não gostou muito da remuneração aos funcionários e administração que veio acima do que o mercado esperava. A empresa acabou não registrando lucro no período e, mesmo assim, pagou uma grande quantidade de dinheiro ali por efeito de bonificação. Então, acho que o mercado reagiu de maneira negativa a esse acontecimento específico. Já que o operacional, embora tenha entregado crescimento no ano contra ano, no tricontratri já era esperado uma queda, mas o mercado, de certa forma, já esperava essa queda. Acho que esse efeito pontual, o nosso analista Igor Guedes até comentou que você está comendo a sobremesa antes da janta, porque a empresa acabou não entregando o operacional tão bom, não deu lucro e já está pagando em bonificação ali a administração. Isso o mercado enxergou de maneira negativa. E o Dux operacional mais fraco também, o resultado pior do que o esperado, com pressão de margens, então o mercado já esperava um resultado ruim, o resultado veio pior do que poderia se imaginar e aí, por isso, o papel sofrendo bastante. O setor de educação que já vem apoiando bastante, a gente vem falando aqui algumas vezes, tanto o Cogna e o Dux, até a própria Anima sofrendo bastante e aí o Dux caindo mais de 11% depois do resultado. Se puder jogar para mim, Guimas, na tela, só para a gente dar uma visão para o pessoal das maiores altas e maiores baixas aqui, liderando o dia de hoje na alta. BRF, como eu comentei, 6,53% de alta. Tivemos positivo também, 4,94% de alta. JBS, também empresa de proteína, Marfrig, e aí temos IRB aqui. Ontem, IRB circulou a notícia em relação a algo possivelmente de capital de IRB. Alguns analistas do mercado já se posicionaram dando as falas e o parecer em relação ao que pensavam. O Bruno já vinha falando disso há bastante tempo, o Bruno e o Nishik, que são os nossos analistas de financials aqui, falando de que IRB ia precisar fazer um aumento de capital porque vinha entregando resultados piores, vinha sofrendo com o aumento da sinistralidade no rural. Então, muito possivelmente, ia precisar de mais dinheiro para poder continuar seguindo o operacional e fazendo a sua trajetória de transformação, tirando aqueles contratos sujos que a gente comentou em algumas lives aqui anteriormente. Muito possivelmente, ia precisar fazer um aumento de capital. IRB ontem estava... O mercado reagiu mal a essa notícia e hoje o mercado já é um pouquinho mais tranquilo figurando aqui entre as maiores altas. O que me chama bastante atenção aqui, Magazine Luiza foi uma empresa que sobressaiu em relação ao setor. O setor hoje, como um todo de varejo, ficou muito próximo de 0 a 0 ou caiu. Aí Magazine Luiza, acho que era o papel que vinha sofrendo mais durante a queda do varejo, principalmente do e-commerce, performando mais um dia de alta. E do lado negativo, a gente tem aqui, principalmente repercutindo também esse noticiário de China, a gente tem tanto petróleo, o Mota comentou já anteriormente, é um movimento que bate mais nas miners, então PetroRio a gente vai ver caindo mais, a própria 3R Petróleo também cai mais geralmente. E as empresas também de siderurgia aqui, Gerdau, de GBR também caindo. Então acho que essas eram as notícias só para dar uma cor setorial para o pessoal. Hoje o setor de financials quase no 0 a 0 foi o que puxou bastante alta, teve uma grande representatividade de bancos e serviços financeiros, esse 0,53. A gente teve uma alta de vale hoje, também puxando a bolsa para cima. O próprio Energia aqui como um todo, tirando PetroRio e 3R, a gente teve uma alta de Petrobras, então acabou equalizando esse movimento das miners. E aí a gente tem os outros setores caindo, mas que representam menos. Essas faixas aqui, elas representam basicamente o peso de cada setor no Ibovespa. Então vocês podem ver que o consumo discricionário, que é muito puxado por varejo, uma queda de 1,82, Real ficaram também caindo. Então era basicamente essa visão que eu queria trazer de bolsa. Agora só para trazer alguns insights, ontem eu vi o Mota comentando em relação ao PL da bolsa, PL do Ibov, PL que estava muito descontado, a gente tinha tido um movimento de repique, um movimento de valorização da bolsa, que vem acontecendo já em altas consecutivas, e isso está muito em linha com a revisão do denominador da equação Price to Earnings. A gente ainda não tem uma revisão de múltiplos para cima, porque isso vem acompanhado de uma melhora no cenário, principalmente tem uma questão eleitoral, tem uma questão de cenário global, mas o que a gente está vendo é o mercado ajustando o denominador. Então como o Earnings está vindo melhor do que o esperado, a gente não vê uma reprecificação ainda no múltiplo, ou seja, ainda existe espaço para valorização, mas a gente vê um reajuste na equação por conta de um Earnings melhor do que o esperado. E aí dá para ver isso ditinamente aqui nesse movimento, que é justamente que pega o início da temporada de balança. A gente estava negociando ali nas mínimas de PL e olhando sempre 12 meses para frente, na expectativa do mercado de 12 meses para frente, em relação ao Earnings. Então vocês podem ver que esse ajuste é muito por conta do Earnings melhor do que o esperado. E aqui a mesma coisa nas small caps, o movimento é muito parecido. Obviamente a gente tem um cenário de curva de juros que ajudou, esse fechamento da curva contribuiu principalmente para as small caps, mas a temporada de balanços e o cenário local, como a gente já vinha falando aqui algumas vezes, está melhor do que o mercado esperava. Então acho que era isso que eu tinha para trazer aqui para o pessoal em relação à Bolsa. Se a gente tiver tempo para mais alguma dúvida, estarei à disposição, senão amanhã estarei de volta. É o primeiro dia que você faz aqui no cenário novo? É o primeiro dia nesse piso brilhante e maravilhoso, esse telado giratório aí, maravilhoso também. Gostou? Adorei, show de bola. Melhor que isso só o meu bigode. Gente, eu fiquei olhando para ver se alguém ia comentar do seu bigode, ainda bem que você mesmo comentou e a gente já comenta. É uma homenagem ao Dia dos Pais, não tem que ficar de bigode. Ele está com a cara do Magnum, quem lembra do Magnum está entregando a idade. O pessoal lá fora falou que eu estou com a cara do Wagner Moura no Narcos. É, também. O famoso Pablo Escobar. Isso aí, meu amor. Super obrigada, viu? Eu que agradeço, Denise. Até amanhã. Até amanhã, viu? Motinha, Guilherme Mendes diz, Mota, boa tarde, o FED está numa encruzilhada, a economia indo para uma recessão, mas se a ata vier doves, vai por terra a luta contra a inflação, causando stagflação. E agora, José? É, a situação realmente é difícil. A gente veio comentando, até respondi para aí no chat. Vamos dividir os Estados Unidos e o mundo em duas partes, mas principalmente os Estados Unidos. Os últimos dados de serviços vieram fortes. Não vamos esquecer daquele número de emprego. Os dados de consumo também vieram fortes. Então, os Estados Unidos, a gente pode ver, o setor de manufatura realmente está enfraquecendo, enfraquecendo rápido. Pelos números do Empire State de ontem, provavelmente a gente vai ver um ISM de manufatura, que é o PMI medido pelo borde do FED, abaixo de 50, tá? Lembrando, todos os países envolvidos estão andando abaixo de 50. O único que estava acima de 50 que mostra expansão era os Estados Unidos. Mas, Guilherme, o serviço ainda está segurando um pouco. E o PIB americano, 70% é serviço. Mas o principal recado, Guilherme, por mais que o mercado esteja nessa narrativa, tem dados importantes, hoje saiu o dado do FED de... Deixa eu pegar o FED de... Daqui a pouco eu passo. Está muito cedo, tá? Está muito cedo para o FED afrouxar o discurso. A grande discussão... Vieram cinco, seis membros do FED semana passada para falar sobre isso, falar que não concorda com queda de juros em 2023. E o mercado teima, dá de ombros e continua. Por exemplo, hoje, no FED de Atlanta... O FED de Atlanta, isso tudo é público. Está no site deles. Eles têm uma ferramenta que chama-se PIB na hora. Tá? É o dado mais flash de todos. Toda segunda-feira, toda terça eles divulgam. Simplesmente, na semana passada, eles esperavam o crescimento para o terceiro trimestre de 2,5. E esse número foi revisado para 1,8. Então, realmente, dados de atividade econômica mais fraco, o FED tem, todo mundo tem. Só que o FED não vai aliviar no discurso amanhã sobre... Eu acho muito difícil qualquer aliviada no discurso. Se sem aliviar o S&P está 4.300, imagine aliviando, tá? De novo, hoje as condições financeiras estão mais frouxas do que quando estava lá em maio, quando começou a subir, tá? Porque o mercado... O taxa de juros já voltou para 2,80, depois está batido 3,5. E o S&P está lá de novo, lindão, a 4.300. Denise? Joia, super obrigada, Motinha. Gente, lembrando de você se inscrever no canal e ficar com essa camiseta para lembrar todo mundo que já passamos de 100 mil inscritos. Agora só falta você. Olha quem chegou aqui. Daniel Souza, nosso Head Internacional, cheio de novidades. Conta tudo, Daniel. Boa noite, Denise, Mota, Theilson e a equipe aí também, sempre presentes, sempre muito pontuais. Vamos lá. Hoje o mercado aí, o Mota já cantou, né? Hoje foi um dia positivo. Terceiro dia de alta do principal índice americano de ações, o S&P 500. A gente teve... O mercado hoje subiu... Esse índice subiu 0,20%. Agora, no ano, a Comodula queda de 9,7% desde o início do ano. Essa queda em dólares, só lembrando. Destaque hoje foram os resultados das empresas de varejo, o setor de varejo americano. A gente teve duas grandes empresas hoje, que foi a Walmart, que é a maior varejista americana. E a Walmart, inclusive, ainda é maior do que a Amazon em faturamento, né? Mas... E ela tem uma presença grande no varejo, né? A Amazon não é tão forte no varejo físico, né? Do que a gente chama no... Bricks and Mortar, né? A gente teve também outra empresa grande varejista americana, chamada Home Depot, que é sobre material de construção... Que vende, né? Principalmente é material de construção pra casa. Essas duas aí subiram mais 5% cada uma. Ambas vieram aí com receita e lucro acima das expectativas do mercado. Isso animou bastante o mercado. E também outras empresas do setor também subiram aí na carona. A gente teve Target e a Best Buy. Best Buy é uma varejo de eletrônicos e Target bem parecida com a Walmart, meio que varejo de tudo. Ambas também subiram mais 5%. Só lembrando que a Target também sai com resultado amanhã. Agora, falando do varejo mesmo, assim, o grande fenômeno hoje do varejo, né? Não sei se o Mota já comentou, mas eu tava lá fora, não ouvi. Mas, enfim, estamos voltando aí às ações meme, né? E hoje, uma empresa que a Denise conhece muito bem, que já morou décadas em Nova York, chamada Bed Bath & Beyond. Adoro! O que aconteceu com ela? O que aconteceu é que esse papel chegou a estar subindo 70% hoje. Só hoje, né? Gente! Fechou em alta de 29%. Enfim, voltou a ser o grande destaque lá do Reddit, né? Do WallStreetBets, aquele canal do Reddit. E o varejo vindo em massa. Só uma notícia ontem à noite que o... Que o cara que... O cara hoje que é o Chairman, né? Que é o principal executivo da GameStop, né? Que foi a grande ação meme do ano passado. Esse cara que tá fazendo todo o trabalho de recuperar a GameStop. Ele já vinha comprando ações da Bed Bath & Beyond. E saiu ontem uma notícia que ele comprou 1 milhão e 600 mil opções nesse papel, Bed Bath & Beyond. Enfim, isso animou o mercado, né? E esse canal do Reddit, né? Ele movimentou aí as tropas para virem para as compras, né? Então, enfim, o papel disparou. A Bolsa Americana, inclusive, ela fez um meio que um circuit breaker, né? Parou a negociação só para esse papel, depois voltou. Porque o papel, ele não é tão líquido, ele não é tão grande. Então, teve uma cobertura de short, né? Eu dei uma olhada no valor do aluguel dessa ação, é mais de 50%. Então, assim, nem tem muito papel para alugar. Então, deve ter uma corrida aí para zerar short, né? E o varejo vindo, aquela montanha de volume. Enfim, esse papel, só para vocês terem uma ideia, hoje ele negociou em volume financeiro, 8,4 bilhões de dólares. A nossa Bolsa não negocia 5. A nossa Bolsa inteira, né? Eu estou falando tudo, Petrobras, Vale, soma todos os papéis, não chega a 5 bilhões. Esse cara foi 60% a mais, só no dia de hoje, né? E ele, geralmente, negocia a 180 milhões de dólares por dia. Hoje negociou a mais de 8 bilhões. Só para você ter uma ideia, assim, quando entra o varejo, nessa história aí de ação meme, nos Estados Unidos, o negócio entra pesado. Então, enfim, vamos ver como é que o papel... Vamos ver se o mercado dá uma acalmada amanhã. Mas, enfim, o varejo americano, muito animado aí com essa ação que se chama Bed, Bath & Beyond. É uma varejista de, enfim... Produtos pro lar, né? É, produtos pro lar, né? Cama e banho, essas coisas. Deixa eu te falar que essa febre de meme-stocks começou a ter mais de duas semanas. Nessa... Essa Bed já tinha... Não, ela já vinha melhorando. Por isso que é mais um... Eu só levantei isso, que essa febre de meme-stocks é mais um sinal que o FED tem que falar do... Acabar com essa palhaçada, né? Não, é, porque, assim, o varejo está voltando a botar dinheiro no... É, acabar com palhaçada, né? Exatamente. E como, por quê? Porque compraram. É. E aí, enfim, vamos lá na... Seguindo aqui, tiveram algumas notícias aqui interessantes. Falar rápido aqui de Nubank, né? Que veio com o resultado ontem. Enfim, o papel já tinha subido 10% ontem. Hoje subiu mais de 20% também. E a imprensa americana é curiosa, destacando, né? Que o Warren Buffett ainda é um grande sócio da empresa. Ele tem 107 milhões de ações. O veículo, né? Que ele é CEO, o maior acionista, chama-se Berkshire Hathaway. Ele ainda tem 3% da empresa da Nubank. Isso dá um total de 107 milhões de ações. Enfim, resultado do Nubank veio muito forte. E a ação recuperando, né? Ainda tem muito a recuperar, né? Mas, enfim, ontem subiu 10%, hoje subiu mais 20%. Enfim, a ação... Outro destaque aqui do lado negativo. Ações da Zoom caem no 5%. O CIT saiu com uma recomendação de venda, né? Dizendo que aí a crescente concorrência do Microsoft Teams aí pode fazer as ações da Zoom despencarem, né? O Zoom tem muitos desafios aí pós-pandemia, né? Além do aumento da concorrência, né? Incluindo fraqueza relacionada à macro que atinge negócios e risco de imagem. Uma pira aqui da Vale, né? O grupo BHP, né? A empresa anglo-australiana, né? A mineradora também, ela saiu com resultado, veio aí com lucro forte de 30,9 bilhões de dólares. Bem acima das expectativas, acima também do resultado de um ano atrás, de 11 bilhões de dólares. Então, enfim, o papel também subiu em 5%. Amanhã, do lado macro, a gente vai ter as vendas de varejo nos Estados Unidos para o mês de julho, né? Mercado esperando alta de 0,1%. Isso é mês a mês, né? Em junho já tinha vindo alta de 1%. Amanhã, como o Mata falou, vamos ter alta do FED, né? Quando a autoridade aumentou os juros aí em 75 pontos base. 75 pontos base no topo, né? E, enfim, mercado buscando pistas para a próxima reunião, que vai ser dia 21 de setembro. Por enquanto, né, Mata? O mercado trabalhando aí com alta de 0,5%. Vou até botar aqui para a gente ver. 50%, não, 0,5%. Não, 50% entre 50 e 75. É, 50 e 75, entendi. É. E... Ah, queria falar só um comentário aqui rápido de política também. O presidente americano, o Joe Biden, ele acabou de sancionar a lei. Eles estão chamando de lei de redução da inflação, né? Que era o pacote que, no passado, chamava de BBB, né? Que era Build Back Better, né? A tradução seria... Constrou novamente melhor, né? Minha tradução livre, né? Exato, infraestrutura. Era para ser 1 trilhão e 750 bilhões de dólares, né? Agora, deram uma boa enxugada, o pacote passou aí a 430 bilhões de dólares, né? Então, menos de um terço do negócio. Mas, enfim, é um pouco dessa agenda aí, do presidente Biden aí, que ele já vinha prometendo desde a campanha, né? Que, enfim, mais investimentos aí em saúde, né? Em meio ambiente, né? Em novas tecnologias, né? Assim, muito subsídio para novas tecnologias, né? Enfim, que ajudem aí a combater também as mudanças climáticas. Então, tem esse ponto. E para financiar esse pacotão aí, que... Inclusive, esse pacote, ele passou na Câmara e no Senado, né? Nos Estados Unidos, pela maioria. Tanto no Senado como na Câmara, né? E o Partido Democrata não precisou, né? Assim, tanto o... Desculpa, o Partido Republicano também apoiou esse pacote, né? No Senado, porque no Senado eles não têm maioria, então eles precisam do Republicano. E, enfim, foi bem consensual. E entrou, né? Nesse pacote, uma forma de financiar ele. Vai ter um imposto mínimo de 15% sobre grandes empresas que têm um lucro de pelo menos um bilhão de dólares. Que isso é uma coisa, até uma agenda da OCDE, né? Que eles tinham... Que tinha sido discutido entre os maiores economias do mundo, né? De, enfim, implementar um imposto mínimo, porque tem muita empresa grande, né? Que tem jeito de driblar, né? Imposto de renda, né? Então, enfim... Irlanda, vai pra Irlanda, vai lá. Exato. Então, é... Exato. Evitarem a parada de fiscal e tudo mais. Então, eles estão querendo, enfim, tá essa certa caça aí a... O governo precisa levantar dinheiro, né? Então, pra pagar investimentos, né? Então... Eu acho um pouco certo também, né? Eu acho que... São empresas que, pô, faturam, são bitrem, plenárias... É, e não... E trabalham a eficiência fiscal no limite, que chega a ser... Que dão prejuízo, né? Assim, né? Então, enfim... A empresa fatura... Amazon fatura 400 bilhões de dólares, tem prejuízo, né? Então, não paga nada. Enfim. Mas é isso, Denise. Beleza? Eu só ia passar a palavra pra vocês. Maravilha. Seguinte, gente, lembrar vocês de responderem a nossa enquete e também deixar o seu joinha. Outra coisa, daí você já colocou aqui no chat o link para o podcast Genial Analisa de hoje, que é com o José Marcos Camargo, é sempre sucesso. Ele vem aqui no podcast uma vez por mês. Então, hoje vai estar conversando com o José Marcos Camargo, fazendo perguntas, comentando a situação macroeconômica. Vão estar o Bruno Rosolini, que é o apresentador. O Igor Bastos, que estava aqui com a gente agora. E o Luiz Divis, que é especialista em investimentos aqui da Genial. Motinho, Augusto Correia diz o seguinte. Esse rali do SP500 não é contra o aperto das condições financeiras? O mercado está testando o FED? Augusto, na verdade, para mim, isso é fato. As pessoas voltaram a ficar mais ricas. Quem tem dinheiro investido. E isso que é a coisa mais cruel, porque concentra ainda. Porque o pobre coitado do pagador de boleto não tem investimento. Ele paga os boletos. Enquanto isso, quem tem o privilégio de ter bolsa, ter cripto, ter título público americano, está ganhando, só no mês de julho, esse cara ganhou mais de 10%. Isso vai de encontro à política do FED. Isso foi um dos principais argumentos que abri minha última venda da S&P lá, a 4,130. Só que o fluxo é tão grande, o mercado está ignorando. De novo, semana passada, vários membros do FED vieram publicamente dizer, mercado, não faz sentido vocês projetarem corte de juros em 2023. A gente vai deixar os juros altos e por muito tempo. E o que o mercado fez? E ignorou. Então, acho que o FED tem que dar susto. Acho que essa é a frase. Eu não usaria a palavra peitar, usaria a palavra tomador de risco, negligente. Mas é aquilo, quem fez isso está certo, está friamente. Eu não comprei, deixei de ganhar dinheiro. Pelo menos, irei minha venda, já é o lado bom da história. É isso, Denise. Daniel, tem uma pergunta aqui, eu não sei se você acompanha de perto esse mercado, mas o Roberto diz o seguinte, Daniel, fala do cenário dos REITs. Olha, é REITs, né? O cenário de REITs, ele é muito interessante porque, assim, ele, isso é mercado de real estate, que a gente fala, o mercado imobiliário. Então, assim, na verdade, toda essa indústria de fundos imobiliários que cresceram muito aqui no Brasil nos últimos anos, ela é um espelho, ela é uma proxy do que acontece da forma como o mercado americano já se organiza há muitos anos, há muitas décadas. Então, isso aí reflete muito o cenário de juros. Então, aquilo que o Mota sempre fala, os juros de 10 anos já estabilizou, já começou a cair, já começou a imbicar. Então, a gente tem um cenário de curva de juros invertido. Então, agora, a próxima, se vier 0,5%, o mercado trabalhando com pelo menos 0,5% para a próxima fonte. Está 50% entre 50%. Então, você já fala que vai para 3% na próxima reunião do FED, em setembro. 3% e o mercado trabalhando com juros de 10 anos é 2,8%. Então, você tem uma curva de juros invertida hoje. Então, assim, é um cenário bom para ativo real, ativo de imobiliário. Então, assim, os REITs vêm performando bem nas últimas semanas. Acho que o mercado já botando isso no preço. Agora, assim, falando um pouco, eu nem costumo falar tanto sobre REITs, não costumo destacar tanto REITs, porque eu acho que para brasileiro não vale tanto a pena por uma questão fiscal. Porque o REIT, o que o REIT é? Ele é um veículo que distribui muito dividendo. Ele tem incentivo a distribuir muito dividendo. Então, geralmente, para o aposentado americano que compra um REIT e ele precisa de renda, ele recebe muito dividendo quando ele já está aposentado e ele está pagando um valor de imposto de renda muito baixo nesse dividendo, porque ele já é aposentado. Então, para esse tipo de investidor, faz muito sentido. Aqui no Brasil, o que acontece? Se você é brasileiro, você mora no Brasil, você tem um REIT, você vai pagar 30% de imposto em cima desse dividendo. 30% em cima desse dividendo. Então, na verdade, você está pagando até já mais do que 27,5%, que é o topo da tabela de imposto de renda no Brasil. Então, não vale a pena. O REIT, ele não é um veículo que costuma dar muito ganho de capital. Ele paga muito dividendo. Ele até subiu bem recente, por causa dessa invertida na curva de juros, mas, com juros estabilizando, não vejo nenhum movimento muito bruxo de REIT para cima e para baixo. E o REIT vai voltar a ser o play que ele é, que é um grande pagador de dividendo. Então, para o brasileiro, acho que não vale tanta pena, acredito eu, porque esse dividendo é muito taxado. Superobrigada. El Capitão pergunta se o Bilegas não participa mais do fechamento, se ele virou popstar. Popstar, ele sempre foi. Ele é maravilhoso, o Felipe Vilegas. Agora, falando sério, gente, o Felipe Vilegas, ele participa aqui do fechamento todas as segundas-feiras. Segunda-feira é dia do Vilegas vir aqui. Terça, quarta e quinta é o Igor Bastos. Hoje ele fica um pouquinho menos de tempo, por causa que vem o Souza. Amanhã ele também fica um pouquinho menos de tempo, porque tem a Isa e na quinta-feira ele fica o programa inteiro. E na sexta-feira é o Bruno Rosolini e o Bruno Bandeira. Seguinte, mas o Vilegas está segundas, quartas e sextas no Morning Call, que é 8h45 da manhã. Vilegas e Motinha no Morning Call, três vezes por semana. Aqui no fechamento, só uma vez por semana. Tá bom? Tem umas perguntas aqui de elétricas e Petrobras para a Motinha, mas isso aí a gente deixa para perguntar. Pergunta amanhã no Morning Call para o Vilegas, que eu acho que combina mais. Motinha, o que mais que você viu aqui, que você pode comentar com a gente? Não, só em relação a Petrobras, como eu já vim falando há bastante tempo, a Petrobras é uma coisa diferente, é aquela empresa de commodities que o presidente da empresa chora quando a commodity subia. Então, agora está caindo, é tanto lucro, tanta coisa dentro da Petrobras, que acho que o mercado está querendo ver outras coisas. E lembrando, Petrobras, sim, eu acho que as pesquisas pegam. Então, acho que isso tem que olhar na questão de pesquisas, tem a ver com o estatal. Mas, de novo, quem quer operar petróleo, não opera a Petrobras, porque a Petrobras tem coisa muito maior por trás, ela está descorrelacionada com o preço do petróleo. Gente, queria mais likes, deixa seu joinha aí de uma vez. Mais algum recadinho? Tem mais alguma notícia? Ou vai dar o seu tchau agora? Não, é isso, posso dar o tchau. Enfim, acho que só um resumo do que a gente está vindo nas últimas semanas, os resultados estão vindo bons. estão surpreendendo para cima. Aí, 80% das empresas que já... Do S&P 500, do principal índice, estão vindo melhor do que o esperado. Então, enfim, o mercado está animado, o cenário de juros também dando uma estabilizada. Pode ser que venha alguma surpresa aí, a gente nunca sabe, enfim, vendas no varejo, enfim, inflação parece também que está bem desacelerando. Acho que nos Estados Unidos e aqui, principalmente por causa do petróleo. Então, gente, acho que a mensagem é que está melhorando. Acho que a mensagem é ter valor se ganha. Não, não, tem valor. Para o Brasil vai ter muita valor se ganha. Não, sabe disso, deixa para o mundo. Não, sim, com certeza. Eu só acho que, assim, pelo menos os resultados das empresas foram uma boa notícia nas últimas semanas. Enfim, vamos ver. Eu acho que pode sempre ter surpresa aí, como o Mota falou, nessa parte de juros e macroeconômica. O Alexandre Cabral fez uma pergunta para o Motinha. Motinha, amanhã vai torcer para o Flamengo ou o Atlético na Copa do Brasil? Vou ser muito sincero, Cabral, eu não tenho essa... Indiferente. Eu torço só para o Fluminense e eu não tenho essa... Torcer contra o time Carioca. E vou ser muito sincero, eu torço para o time Carioca porque eu quero futebol do Rio ganhando. O Flamengo jogou tudo, não precisa, mas eu torço pelo Botafogo, pelo Vasco. Só ter o Flamengo hegemônico no Rio de Janeiro acho que não é bom para ninguém. E vamos respeitar e pedir, aceitar, dar um like lá, que é importante para a gente. Denise, sabe quantos likes tivemos hoje no Monicol? Quantos? Durante o Monicol? Fala o número. Ah, eu sei que já me falaram. Você chuta, então. Não, já... Mil... Não, calma. O máximo foi 1.100 de pessoas. Tá, entendi. Ah, 1.100 de pessoas. Assistindo simultaneamente. Simultaneamente. Então tá, 50%, 60%? Pode ser um pouquinho maior. Pouco mais? 900. Pô, ótimo. Ótimo. Acho que foi uma das maiores relações simultâneas com likes. Foi surreal. O que vocês fizeram para o pessoal dar tanto like que aqui não está dando? É... Não sei. Fala aí, Botinha, pede aí de novo. É, não sei o que a gente fez. É, não sei. Então pede like. Mas deu certo. Então, quem puder dar o like... É, quem puder dar o like é importante para a gente aqui. Tá bom? Maravilha. O Fabrício perguntou se eu sou cruzeiro ou galo. Eu sou cruzeirense, sofredora. Sempre. Ave Maria. Considerações finais, seu Jornalinho? O senhor, amanhã, 8h45, eu e meu querido Felipe Villegas. O mundo está bastante, realmente, bastante difícil. Várias narrativas. Copo meio cheio, meio vazio. Amanhã o Fed tem que falar duro. Não pode amolecer. De novo, o S&P está 4.300. Imagina se esse cara fala que, pensando bem, a inflação começou a cair. Daqui a pouco eu paro com subjuros. Ele não pode fazer isso. As mesmas estoques vão explodir. Então, é... Eu acho que ainda tem muito jogo para esse Fed jogar. E a última coisa que ele pode é amolecer. E o que eu acho que é mais estranho é que ele pode falar duro e o mercado dá de ombros, como ele deu nos últimos 10 dias. Gente, vamos encerrar aqui a nossa enquete, né? Eu perguntei se você é seguidor da Genial. Só aqui no YouTube, 83% das respostas. No YouTube e no Insta, 15%. YouTube, Insta e no... Sumiu aqui agora. Você encerrou, né, Dê? Aí ele some. Agora apareceu. No YouTube, Insta e TikTok, 2%. YouTube e TikTok, zero. Então, é o seguinte, tem um monte de gente que só segue a gente aqui no YouTube. Eu adoro a presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Mas dá uma olhadinha também nas nossas outras redes. Tem um tipo de programação diferente. É um outro tipo de abordagem. Mas é bem interessante. Informação curtinha, assim, objetiva. Tem outras caras lá para vocês verem. Então, dá uma olhadinha também. A gente tem Facebook também. Tem LinkedIn. Tem um monte de coisa que não deu para colocar aqui. Eu acompanho vocês via podcast. Então, inclusive, pedindo para estar na enquete, podcast também. Ah, joia. É isso aí. A gente tem um podcast também que esse fechamento de mercado, por exemplo, vai para o podcast depois. Então, você que nos ouve no podcast e nunca foi no YouTube, venha para o YouTube, se inscreva no canal e dê uma olhadinha aqui nas nossas carinhas também, de vez em quando. Super obrigada pela companhia. Podem me encerrar, meninos? Por favor, por favor. Meninos, meninos. Então, super obrigada pela companhia. Fiquem com o update macroeconômico com o José Márcio Camargo daqui a pouquinho às sete e meia da noite aqui no YouTube. Tchau, tchau. Você sabia que é só se inscrevendo no canal da Genial Investimentos que você fica por dentro das informações mais atualizadas sobre o mercado financeiro? E que somente sendo inscrito, você pode interagir ao vivo com os nossos apresentadores no chat das nossas lives? Para se inscrever é super fácil. Fica comigo que eu vou te explicar. Clique no botão vermelho inscrever-se logo abaixo aqui do vídeo. Também não esqueça de clicar no sininho e selecionar a opção todas para receber sempre os nossos conteúdos. Caso você clique no botão inscrever-se e aparecer uma mensagem solicitando login, será necessário que você logue com a sua conta do Gmail ou crie uma nova, caso não tenha. É um processo simples e rápido. Viu como é fácil? Então seja genial e faça logo a sua inscrição para não ficar de fora dos nossos conteúdos. e se inscreva no canal.